Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós vamos voltar agora na realidade depois eu e a minha mulher fomos visitar minha colega na colega de faculdade meu amigo de faculdade visitamos ele e a família dele lá na noruega e surpreendeu a gente galera ele é muito humilde né ele das filipinas também ele é muito humilde não quando visita nas filipinas cozinha lá na fogão de lenha né muito simples muito pobre mas quando fomos na na casa dele na noruega ele escondeu tesla dele galera ele tem casa bonito né ele tem tesla modelés ele tem Range Rover né não comenta nada não sei ele não se acha nada não não mostra nada mas é esse que eu gosto dele ele é muito humilde galera mas acabou o passeio né passamos no noruega na dinamarca na Suíça e estamos aqui na Bélgica de novo e eu minha mulher e voltamos para a realidade galera aqui no CoinMarketCap capitalização do mercado 1,1 trilhões de dólares pessoal xrp 45 centavos xlm 8 centavos xdc 3 centavos pessoal Ian Bins compartilhou isso aqui BRICS membership né adiciona ao BRICS um divisor de águas para a economia da Arábia Saudita né todo mundo quer se juntar do BRICS pessoal né Rússia e Índia parece que o africano perdão Rússia e China parece não participou no de 70 pessoal se a gente olha aqui ó ok se são que tá na mesa principal são os não é de 70 de 7 a Índia e Rússia perdão Rússia e China parece não tá presente nesse conferência 17 no Japão em Hiroshima quem tá presente nesse aqui né nesse mesa principal reunido Alemanha Estados Unidos Japão parece que França né Cânada Itália e União Europeia se a gente olha aqui para frente não Brasil participou não que mais aqui Fundo Monetário Internacional tava lá na Índia na Índia né estava lá só que a Rússia e China não tá aqui pessoal não e o G7 está apoiando fortemente a Ucrânia pessoal né por isso a Rússia não gostou nesse nesse ideia da G7 né está arrastando todo mundo para nesse ideia do BRICS né eles estão criando seu próprio sistema seu próprio moeda seu próprio trilho de pagamento né e estão crescendo né não só Arábia Saudita Irã não tem vários países já se juntou nesse ideia do BRICS pessoal Continuando aqui Continuando aqui Lord XRP compartilhou esse aqui ó Grande quantia de XRP movimentado pela Binance né para Binance como preço negociado em verde Entrando parece que entrando entrando no Binance né estão se posicionando os exchanges pessoal Emi Yoshikawa Compartilhou esse publicação pela Token Post na no Coreia do Sul E por lança plataforma de CBDC apoiando o desenvolvimento de moeda estável pessoal Rat of Garnaman compartilhou esse aqui ó É um tweet pela Tranglo né O parceria entre Tranglo e Lullo Money né Da Imeros Árabes está definido para alavancar os pontos fortes mútuos De ambas as empresas e beneficiar empresas e indivíduos que buscam transferência de fundos Internacionais e eficientes Rápidas e seguras né Rat of Garnaman acrescentou Investimento da Ripple né Tranglo fiz parceria com Lullo Money né Também usuário da Ripple Para simplificar e acelerar o tempo de transação transfronteiriça Não há corredores específicos né Pequena nota os produtos de cada Um também são mencionados Tranglo Connect E uma solução de pagamento entre fronteiras que integra Serviços de pagamento e parceiros Em um processo de pagamento end to end né Ponto a ponto com acesso a API né Em 30 países Lullo executa Digi-9 né Eles tem Tranglo Connect e o Lullo tem Digi-9 O modelo API para remesa como serviço né Permitindo que instituições financeiras ofereçam serviços para outras instituições financeiras Em 10 países pessoal né Muito interessante Digital Asset Daily compartilha esse aqui ó né O Ripple foi selecionado Selecionada para apresentar uma solução de tokenização de ativos imobiliários pessoal Como parte de programa piloto do Dólar do Hong Kong Digital né Eletrônico Esse é o CPDC do Hong Kong né Programa piloto IHKD inaugural da autoridade imunitária do Hong Kong Lembrando que o Hong Kong né Estava presente naquele Reunião Com os bancos centrais do mundo né A única empresa privada naquele sala aí Brad Garlinghouse galera Que atual CEO da Ripple né E-mail Yoshikawa acrescentou esse aqui ó Ripple e Fubun Bank apresentaram caso de uso de tokenização de ativos imobiliários Como parte do programa piloto IHKD Do Dólar Hong Kong Eletrônico né CPDC do Hong Kong Da Autoridade imunitária do Hong Kong pessoal Fubun Bank e Ripple Estão trabalhando forte Até Yushika Yushitaka Que tal Atual CEO Da ECBI Do Japão né Fez esse compartilhamento Todo mundo animado galera Porque né Caso nesse Tamanho do mercado né O nosso amigo Nilson Oliveira Compartilhou esse Alguns dias atrás né Fez um Retweet nesse aí Like Ele compartilhou aqui ó Não Mercado imobiliário Tem tamanho de Duzentos oitenta Trilhões de Dólares né O primeiro Colocado né Em relação ao tamanho do mercado e Mercado de derivativos Mercado de Tamanho acima de Um Quatro Trilhões de Dólares galera Parece que o segundo é Mercado imobiliário E depois Mercado de ações e os demais né Tudo serão Tokenizado Por isso Yushitaka Yushitaka que tal Animado Em Yushikau animado E Fundação Libra Digital Estão animados nesse Avanço né De Tokenização e digitalização né E XRP News Compartilhou esse aqui ó E-mails da SIC Sugeriu que o XRP Não é um título galera né Agora se lascou a SIC pessoal Masson Versus Compartilhou esse aqui ó Notícias né E-mail da SIC E-mail da E-mail da Ok da SIC E-mail da SIC Citado em processo Esse e-mail não era de um funcionário da SIC Mas foi Referenciando Por alguém nos e-mails da Hinman De Hinman Ou O e-mail da terceira parte foi encaminhado para Hinman Ou para o grupo de e-mail discutindo o recurso galera né Então Teve conversas né Antes do processo SIC contra a empresa RIPO né Que o XRP falhou no texto de Huawei né Que indica que não ia um título galera né A RIPO Marcou muito forte nesse e-mail galera É um Grande Chance Grande, grande chance Que a RIPO Ganha Este processo galera né XRP Cripto News Fez essa pesquisa né Depois do Processo né Se eles chegaram do acordo Ou se eles chegaram Até lá no final né Se bate martelo Não Não Qual a Classificação do XRP Se realmente não É um Título Após nesse aí Qual o Preço do XRP galera né Na seleção 10 dólares E a maioria Teve opinião que Não Quase 60% Que se pesquisa Falou que acima de 10 dólares galera Qual o ponto de vista De vocês aí Permanece nos centavos Ou sobe acima De dois dígitos Galera, espero que Vocês gostaram dessa atualização Não esqueça de se inscrever no canal Que eu estou no curso do Brasil Ligue aí o sininho, dá like e compartilhe Muito obrigado, até o próximo Vídeo galera